Graças e Pai, sejam bem-vindos a mais um do Alliance Podcast. Se você é novo no nosso canal, não se esquece de se inscrever, de ver todos os nossos vídeos, deixar o seu like, curtir a nossa página. Hoje a gente está aqui com a pastora Renata mais uma vez, com a pastora Thais Anucci. A gente está muito feliz de ter ela como convidada aqui hoje. Esse ano, planejamos de trazer várias pessoas para a gente poder estar conversando e compartilhando do que Deus tem feito. Não só aqui na nossa igreja, mas no mundo, com todas as pessoas. Ela esteve ministrando no último culto das mulheres e foi uma bênção. Ela trouxe uma mensagem muito profética, muito forte e muito também despertadora. Eu creio que bastante mulheres tiveram um despertar para coisas que não estão sendo muito faladas no nosso meio. E a pastora Renata conheceu a pastora Thais, tem um ano mais ou menos, né? E você quis trazer ela aqui para estar ministrando para as mulheres, para ela vir trazer essa mensagem que Deus tem tocado no coração dela, para ela vir estar ministrando nesse ano de 2024. Exatamente, graça e paz. Nós estamos muito felizes com a presença da pastora Thais aqui. E realmente, como você falou, tem sido algo glorioso e um refrigério para nós também, que temos vivido coisas gloriosas da parte do Senhor. E como você mencionou, eu conheci a pastora Thais faz um ano mais ou menos. E nós sempre prezamos em realmente, assim, quando vamos dividir o altar com alguém, que seja alguém que esteja na mesma visão, que esteja vivendo a mesma coisa. E tem sido, assim, muito maravilhoso, né? Esse um ano que a gente se conheceu é pouco tempo, mas parece que já faz uma eternidade que a gente se conhece. E quando a gente começa a falar, começa a fluir coisas, assim, tão profundas, tão tremendas, e eu falo que a vida dela, né? A vinda dela aqui novamente esse ano, assim, foi um refrigério para a gente, como igreja, como mulheres, como pastora, de saber, né, que existem mais pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Nós vamos ver que nem quando o Senhor fala lá para Elias que ainda existia sete mil que não se dobrava a Baal. Então, eu tenho visto que o Senhor tem nos apresentado, né? Esses sete mil que não se dobraram, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela sua vida. E é tão, assim, maravilhoso, porque o primeiro ano, quando ela veio, já foi, assim, tremendo. Aí, esse ano, né, eu creio que a gente se conectou um pouco mais, assim, e tem sido, assim, um tempo maravilhoso. E por isso que eu senti no coração de chamar ela para estar aqui conosco, de estar compartilhando um pouco daquilo que ela compartilhou conosco aqui no Culto das Mulheres, que foi algo maravilhoso. Eu conheci ela através da pastora Simone, que também teve uma conferência lá esse final de semana, que algumas das nossas mulheres foram também, que foi algo, assim, poderoso. Então, eu gostaria que ela compartilhasse um pouco, né, daquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida e que você tem derramado, né, sobre as nossas vidas e tem derramado sobre a vida de tantas mulheres que eu tenho certeza que tem impactado, né? Não só a nossa vida, mas tem impactado em todo lugar que você passa. Então, eu gostaria que você, né, se apresentasse da onde você é. Dá um oi pra galera. Dá um oi da onde você é e compartilhar, né, um pouco, assim. Sim, na verdade, são várias revelações, mas algo, assim, específico que Deus tem compartilhado nesse ano, né, de 2024. Amém, amém. Graça e paz, boa noite a todos. Quero que você saiba, pastora, que pra mim é uma honra, um privilégio, uma grande alegria poder fazer parte dessa noite, estar na mesa com vocês, né? Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está levantando uma nova geração, uma geração com um só coração nele e somente nele, né? Essa geração existe e o Senhor está levantando. E esse é o tempo dessa geração se levantar com uma voz profética, uma voz que verdadeiramente está alinhada à voz do céu e não à voz da terra, né? Infelizmente, nós temos visto, na maioria, nem sempre a igreja apresentando a voz que é de Jesus pra esse tempo. Mas há uma voz de Jesus pra tudo isso que está acontecendo. Sim. E a voz de Jesus nunca foi uma voz de silêncio, como muitos estão achando. Yes. Como parece que Jesus está calado, omisso, a um cenário que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, não só do lado de fora, mas também dentro da própria igreja, né? Sim. Um contexto de muita cegueira espiritual, nudez espiritual. Eu estava compartilhando, a gente estava conversando, né, pastora? Antes da gente chegar até aqui. É sobre essa cegueira, sobre essa nudez, essa pobreza espiritual dos de dentro. Sim, sim. Dos de dentro, né? Que é um cenário que, na verdade, já nos foi revelado há muito tempo atrás através da palavra. Nós não deveríamos estar assustados diante de tudo que está acontecendo. Sim. Porque já nos foi revelado. Agora, o que nós precisamos despertar, e a igreja precisa voltar a compreender, é que sempre houve uma voz profética de Jesus pra tudo isso. E a voz de Jesus está lá em Apocalipse pra esse cenário. Jesus diz pra igreja de Laodiceia, né? Olha, vocês se acham, né, que estão vestidos, mas eu quero que vocês saibam. Vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nus, né? E vocês precisam vir até a mim. Se vocês quiserem ser curados dessa nudez espiritual, vocês precisam vir até a mim. Porque só em Jesus nós voltaremos a ser verdadeiramente vestidos. Amém. Vestidos, né? E eu creio que esse vir até Jesus não vai haver outra fonte a não ser a revelação da palavra. Sim. Tem uma questão que eu penso muito, que no mundo, por exemplo, eles falam assim, eles acham que Jesus está calado por causa das tragédias que acontecem no mundo, por causa da dificuldade, por causa da luta. Mas isso é a visão de quem está de fora, a visão de quem ainda não conhece, é Jesus que não conhece a palavra. Então, assim, você entende em partes o porquê deles acharem que Jesus, Deus, está calado, né? Ou omisso, vamos dizer assim. Só que agora, e a igreja? Por que a igreja tem achado que Jesus está calado, ou Deus está omisso, sendo que na palavra está revelado tudo o que está acontecendo, tudo o que vai acontecer? A gente, assim, sabe o que esperar. A gente sabe o processo, coisas que vão acontecer, o que vai passar na igreja, coisas que as pessoas vão passar, não todos, mas alguns, sim, vão passar. Então, assim, são coisas que já foram reveladas. Então, o que está acontecendo que a igreja está achando que Jesus está calado? Me leva a pensar assim, né? Às vezes, a igreja está achando isso porque ela também se afastou. Uma palavra que você usou em uma das ministrações que foi que o povo não está mais se assentando à mesa com Jesus. Então, às vezes, essa falta de se assentar com Jesus está causando na mente deles achar que Jesus está calado. Só que o que está acontecendo realmente é não, você está longe. Você está dentro da igreja, porém, longe dele. Exatamente. Nós estamos vendo, na verdade, uma geração que está se titulando o ser de Deus, com o rótulo eu sou cristão, mas ainda com comportamentos, escolhas, decisões ainda completamente diferentes aos ensinamentos que Jesus nos deixou. E o pior, sem discernimento algum, porque acreditando que vai tudo bem, mas não vai tudo bem aos olhos de Jesus. Por isso, ele liberou essa voz profética lá em Apocalipse. E quando ele fala, ele não só fala vocês são cegos, pobres e nus, vocês precisam voltar a ser vestidos, vocês precisam voltar a ver, né? Ele também estabelece um lugar para encontrar a nossa geração. Em Apocalipse diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Ou seja, há um lugar estabelecido por Jesus para mim e para você, para que ele possa nos encontrar. E esse lugar é a mesa. Não vai haver outro lugar a não ser a mesa. Ele estabeleceu a mesa. Agora, por que a mesa? Por que a mesa? A igreja quer encontrar Jesus em muitos outros lugares. Menos na mesa. Que é o lugar de exposição. Isso. O lugar de comunhão, né? O lugar onde a gente está aqui sentada hoje, conversando e podendo falar assim, bem pertinho uma da outra. É fácil. Jesus, né? Eu ouvi a voz de Jesus, querer ver ele só no meio da luta. Porque aí vem só o socorro. Aham. O socorro que é visível. Mas e quando, né? É aquilo que está escondido, né? Aquilo que é pessoal. É. Que é algo que eu tenho que colocar para fora, né? Algo que tem que ser falado. Sim. Eu acho que essa é uma dificuldade. Hoje em dia, das pessoas se exporem. Aham. Né? Sim. A mesa é extremamente importante, né? Eu creio que quando Jesus fala, eis que estou à porta e bato, é porque, literalmente, ele já tem preparado um banquete para a nossa geração. Há um banquete específico que ele preparou para a nossa geração. Mas nem todos ouvirão, nem todos vão disso e a início e assentarão a mesa. E por que na mesa? Porque na mesa é o lugar onde ele vai compartilhar aquilo que ele tem de melhor. Mas não só para que a gente possa receber aquilo que ele tem de melhor, mas nós precisamos entender que também nós vamos cumprir o propósito de se assentar à mesa. E o maior propósito de se assentar à mesa não está em apenas ser abençoado por Jesus. Mas está em revelar Jesus. E aí é onde a gente entra lá no livro de Esther, né? Que é onde a gente pode entender numa profundidade um pouco maior essa questão da mesa. Quando a gente olha no livro de Esther, capítulo 1, a Bíblia diz que o rei Assuero, ele se levanta para preparar um grande banquete ao seu povo. E o maior propósito desse banquete foi em poder compartilhar o que ele tinha de melhor ao seu povo. E ele chama todos, todos foram convidados. Porém, quando ele chama Vaxi, o convite foi todo especial para Vaxi. Por que ele chama Vaxi? Porque, na verdade, o lugar de uma rainha é estar ao lado do rei. Sim, é. Mas a Bíblia diz que, diante daquele convite do rei, Vaxi, simples assim, ela se recusa. Tamanho banquete. Ela se recusa não só a estar no banquete, mas ela se recusa a cumprir o propósito de se assentar à mesa do rei. E o maior propósito é em revelar a beleza dela. Porque ele fala... Ele deixou, na verdade, Vaxi para o final. Eu brinco porque eu falo que Vaxi para o rei era a cereja do bolo. Uau. Era a coisa mais bela que ele tinha para revelar em relação ao seu reino. Então, havia um propósito ali para que ela se assentasse àquela mesa. E ela nega, ela nega estar no banquete do rei. Por quê? Porque a Bíblia diz, no versículo 9, que ela estava fazendo uma festa paralela à festa do rei. Uau. Olha se isso não é atual ou não. Olha isso. Yes. E é tão interessante que todas as ministrações que ela tem compartilhado, que ela tem dividido conosco, é algo que Deus tem falado conosco todos esses anos, né? A questão de, literalmente, ter um relacionamento com o Senhor. Sim. Porque uma das coisas que a gente tem visto muito é que muitos, eles não querem um relacionamento. Eles querem somente a bênção. Somente os benefícios. Isso. E é tão interessante uma outra coisa que você falou, a questão do silêncio. Isso não acontece conosco. Porque a gente tem ouvido Deus todo o tempo. Exatamente. Porque quando você busca um relacionamento íntimo com o Senhor, Ele fala com você o tempo todo. Exatamente. É cada revelação que vem do alto, mas aí nós temos que estar dispostos a ouvir do Senhor. Mas quantas pessoas, elas têm, como você ministrou também, recusado a liderança do Espírito para ser liderado por homens. E aqui nós não estamos falando sobre hierarquia, sobre pastorado, nada disso. Mas, literalmente, de que a única coisa, aquilo que é mais importante, é a presença de Deus. Você falou algo tão profundo, que é algo que eu viajo, né? A questão da Bíblia, de tudo. E é, literalmente, isso que eu tenho sentido nesses dias. E foi tão, assim, maravilhoso ver você compartilhando, que eu falei, meu Deus, é isso, é isso que Deus tem falado. Então, realmente, isso é uma coisa que eu vejo que vem do Espírito. Aquela parte de uma das ministrações, né? Além dessa, que eu estarei também comentando depois, que você falou a questão do quarto, de que o rei do universo, né? O rei do universo, ele se apresenta ali pra você. Quantas vezes nós nos intimidamos, né? Diante de pessoas de nome, de posição, diante de pessoas importantes. Só que, se nós tivermos um relacionamento com Deus, Deus que criou todas as coisas, esse Deus, que ele está na liderança de todo homem, de toda a liderança do universo todo, se a gente desenvolver esse relacionamento, a gente vai ser pleno em todas as áreas da nossa vida. Mas, muitas vezes, nós estamos mendigando, né? Amores de homens, mendigando coisas superficiais, porque a bênção, sem o abençoador, é superficial. E quantas vezes nós estamos deixando, né? De receber revelações tão profundas, porque nós estamos correndo atrás de coisas muito menores. E aí, entra também naquilo que você falou. Existe uma revelação tão profunda pra aqueles que estão ligados no Espírito, mas quantas vezes nós estamos com os nossos olhos e com o alvo em festas paralelas, que não tem nada a ver com o reino. Exatamente. Porque entra aquilo que a gente falou também esses dias, o reino de Deus não vem com aparência. E enquanto o rei está lá dando uma festa, atraindo os convidados, quantos têm rejeitado e feito as suas festas paralelas e achando que estão sendo aprovados? Exatamente. Achando que não vão perder o posto, porque não, eu sou uma rainha. Isso. E quantos como igreja pelo fato, ah, eu sou a igreja. Lembra que nós estávamos falando? Eu sou filho, né? Eu sou filho, eu sou igreja, então eu não preciso estar. Na festa do rei. Exatamente. Eu posso estar onde eu quero. Nem muito menos assentado a mesa que ele preparou. Porque, na verdade, nós temos a tendência de nós prepararmos a nossa mesa e pedir para que ele se assente naquilo que nós estamos preparando. Eu ia falar isso, né? E a igreja está vivendo isso. Eu preparo a minha própria festa. Isso. Meu Deus, que forte. Basti estava preparando uma festa para ela. Que a Bíblia diz que é para as mulheres. Ou seja, era uma festa com um fim nela. Mas o rei, ele nunca fez uma festa com um fim nele. Porque quando ele manda chamar ela, ele manda chamar ela para que a beleza dela pudesse ser revelada. Olha isso. Então, a festa do rei, o propósito da mesa do rei é muito diferente do propósito da mesa que a igreja está querendo. Infelizmente, muitos estão querendo essa mesa como bastia. Uma mesa que aponta para si mesmo, para o homem. Mas a mesa do rei aponta diretamente para Jesus. Porque bastia aponta para a igreja. E a maior beleza da igreja é Jesus. Então, o maior propósito da gente se assentar à mesa nunca foi sobre nós. O verdadeiro evangelho nunca foi sobre nós. O verdadeiro evangelho sempre foi sobre a vontade dele sendo feita em nós. E a maior vontade de Deus para mim e para você é que ele seja revelado. Que ele passe a ser reconhecido. Agora, o que nós precisamos estar atentos é sobre a atitude do rei Assuero diante da postura de Vasti. A igreja está acreditando que tudo vai bem e que o rei jamais poderá fazer algo. Como aconteceu com o Vasti, porque ela disse não. Só que a Bíblia diz muito claro que o rei Assuero se ira. Ele se ira. E por ele se irar, ele se levanta. Ou seja, não há mais possibilidade. Deus não vai mais permitir dentro do reino uma geração. Porque é tudo do rei, que é a veste do rei, que é o nome do rei, que é o título do rei. Sabe? Que é as bênçãos do rei, mas não que é o principal do rei. Que é se envolver com a vontade dele. Que se você para para pensar, é o simples. Isso que vocês estão falando da festa paralela. Olha só, quando o rei dá o banquete e dá a festa, é por um propósito simples. Simplesmente apresentar a palavra a Deus e tal. A festa paralela já não. Eles têm que colocar muito entretenimento. Eles têm que ser muito atraente. Por quê? Porque eles têm que competir, têm que trazer o máximo de pessoas que estão competindo com algo maior. Então, isso explica muito. Hoje, é a questão de alguns líderes, algumas igrejas. Estão fazendo todo esse movimento, esse entretenimento. Por quê? Porque realmente tem que ser atrativo a festa para eles. Mas olha só, o rei, a Bíblia diz que ele se levanta para destituir o vassilho. Meu Deus. Sabe, Deus não vai mais permitir tamanho banquete. Porque não é essa mesa que precisa ser, que tem que ser oferecida. A mesa que a igreja precisa oferecer é a mesa que ele preparou. Sim. Nossa, essa é tremenda. Ele levanta a geração de Esther. Uma geração que acima da bênção, acima do título, se envolveu com a vontade de Deus. Ela cumpriu o propósito de ser rainha, o propósito do Senhor. Sabe uma coisa que eu vejo? Que essa troca de gerações de vassilho. Então, o rei destitui vassilho e levanta Esther. Eu vejo que isso é um movimento tão profético para nós no ano de 2024, que aponta para uma troca de mesa. Sim. Uau. Vassil aponta para uma mesa, Esther aponta para uma mesa, que verdadeiramente o Senhor tem para a igreja. Glória a Deus. E essa mesa de vassilho, o Senhor não aceitará mais. Nós precisamos limpar a mesa. Sim. Uau. Então, haverá uma troca de mesa, porque o Senhor tem um banquete para nós. E a igreja precisa voltar a apresentar o banquete que ele preparou. Glória a Deus. E é tão tremendo isso, porque uma das coisas dentro desse assunto, que a gente tem visto muito, quantas pessoas elas têm literalmente feito a obra para si. Isso. Para a realização pessoal. Com interesses pessoais. E acaba se tornando um peso. Aí nós vamos ver muitos ministros do Senhor caindo em depressão, em angústia, em tristeza, em frustrações, em decepções. Porque muitos estão fazendo coisas que o Senhor nunca pediu para fazer. Isso. Exatamente. E como você falou, o evangelho, ele é simples. E muitos têm falado de simplicidade, mas você vê que não tem um coração simples. Exatamente. E é uma das coisas também que eu vi na pastora Thais, é que realmente, né? A gente passou várias coisas, como igreja. A gente já trouxe algumas pessoas que, quando a gente está na frente de uma obra, muitas vezes nós queremos trazer pessoas que nós crescemos ouvindo as canções, ou ouvimos pessoas que ministrou quando nós estávamos no começo da fé. E muitas vezes nós trazemos pessoas, e as pessoas elas até têm uma mensagem muito bonita, uma mensagem muito profunda, mas você vê que parece que a mensagem não combina com o coração, não combina com o estilo de vida. A gente tem aquela vontade, nossa, eu quero conhecer de perto. Eu mesmo, nossa, tantas vezes que eu quis conhecer alguém de perto, e eu falei, nossa, era melhor eu não ter conhecido. Exato. Porque a mensagem, sim, era bonita, mas quando você se assentava com a pessoa, você conhecia a pessoa de perto, você falava assim, nossa, não é, não condiz o que fala com o que vive. Que era outra coisa, e é uma das coisas que me chamou a atenção na sua vida, porque realmente, quem me conhece sabe, eu sou bem assim, cismada com muita coisa. E, é claro, não me intitulando melhor do que ninguém, mas como diz Paulo, né? Não sou o que era, mas ainda não sou o que serei, mas estou caminhando, né? Mas, uma das coisas que eu vi que, literalmente, você é o que você é no altar, você é fora do altar. E quando você fala de simplicidade, você é uma pessoa simples. Então, você vê isso, e isso, hoje em dia, é muito raro. E, diante de tantas coisas, né, que a gente, como você falou, se sentou à mesa e tudo mais, com algumas pessoas que você fala, meu Deus, mas não condiz com a mensagem, não condiz com aquilo que ministra. Aí, você fala assim, meu Deus, será que não existem homens mais de Deus, profetas? Mas aí, nós entendemos, igual nós estávamos falando no carro, que sempre foi poucos. Nunca foi o todo, né? Nós vamos ver os profetas, os nossos irmãos, o quanto que eles sofreram, né? No passado, enquanto estava toda uma geração correndo atrás de outras coisas, querendo uma outra liderança, que a gente vai ver que, desde lá de trás, nunca foi projeto de Deus, Saúl, né? Mas o povo quis, e é uma coisa tão maluca, só mudando aqui um pouco, mas a gente já falou uma vez sobre isso. É uma cegueira tão grande, porque quando eles pedem um rei pra Samuel, que Samuel vai chorar pra Deus, e Deus fala que não era Samuel que estava sendo rejeitado, mas era Deus, e aí ele dá o rei que o povo quer, ele lança uma sentença. Ok, vocês vão ter esse rei, mas as suas filhas serão levadas escravas, e o imposto será altíssimo sobre você. Tinha uma sentença tão clara, e todo mundo, nós queremos. Como assim? Aí volta a questão que nós estávamos falando da cegueira. As pessoas estão aí com a vida destruídas, estão desigrejadas, ou estão correndo de uma igreja pra outra, pra querer fazer um nome, uma fama, ou está indo em algum ministério porque é famoso, porque tem nome. Não tem mais a ver com o propósito, tem a ver pra muitos, né? Exatamente, e essa cegueira espiritual é tão terrível, tão perigosa, porque a igreja literalmente deixou de discernir não só a vontade de Deus, mas a essência também de Jesus. A pastora falou dessa questão da simplicidade, e eu tenho visto muito isso, que essa simplicidade se perdeu muito dentro da igreja. E, na verdade, não deveria se perder, porque uma das essências que Jesus fez questão de se revelar a nós foi a simplicidade. Agora, por que a igreja está deixando algo tão tremendo, algo tão genuíno, né? Que é tão importante pra igreja, porque a igreja deixou... Na verdade, a igreja, ela deixou de escolher a manjedoura pra escolher os palácios. A igreja está escolhendo os palácios, pastora. Quando Deus levanta José e Maria, e essa foi uma das palavras que Deus também me entregou no passado, sobre José e Maria, sobre o nascimento de Jesus, Deus já tinha estabelecido uma rota ali pra José e Maria, né? E quando eles vão até Belém, a Bíblia diz que todas as hospedarias estavam fechadas. Aquilo representa os palácios, mas havia uma só porta aberta. Não haviam várias portas, havia uma porta aberta. Aí aponta pra igreja de Filadélfia. Eu conheço as tuas obras e sei que mesmo na pouca força, você não negasse o meu nome, mas eu mesmo, Senhor, abrirei uma porta aberta. Nós fomos entender pra igreja da nossa geração que não é sobre muitas portas, mas é sobre a porta que ele já abriu, não é aquela que ele vai abrir. Aquela que ele já abriu. E cabe a nós continuar caminhando pra que a gente possa entrar naquela porta que ele abriu. E a porta que ele estabeleceu pra José e Maria, havia uma só, a ponta pra manjedoura. Por quê? Porque o maior perfume de Jesus, desde o seu nascimento, foi o perfume da simplicidade. Mas a igreja está, literalmente, recusando a manjedoura, aquilo que Deus escolheu. Recusando a manjedoura pra escolher os palácios. Deus não escolheu os palácios. Ele escolheu a manjedoura. E cabe a nós, como igreja, meu Deus, a igreja precisa voltar a amar as manjedouras. Mas a igreja ama mais os palácios do que a manjedoura. E é nisso que a essência de Jesus está se perdendo. Porque Jesus não estava em palácio, ele estava na manjedoura. Por isso que a gente encontra em muitas igrejas. Igrejas com tanto glamour, cheio de coisas. Porém, sem Jesus. Porque pra ter Jesus, nós precisamos ter a mesma essência da manjedoura. Então, a gente está vendo igrejas gigantescas aí. Não por tamanho, nem estou me referindo a isso. Mas acreditando que Jesus está. Jesus não está. Jesus nasceu na manjedoura. Então, pra Jesus estar dentro da igreja, nós precisamos trazer a mesma essência que ele deixou ali na manjedoura. Mas a igreja quer os palácios. A igreja está atrás de palácio. É tão mais fácil, né? Vai perder a essência. Igual você falou aqui agora. É tão mais fácil. Eu ostentar, eu mostrar o glamour. Porque, igual você estava falando sobre alguns líderes na igreja. Eles estão, muitos estão querendo fazer uma carreira. Sim. Querendo subir de ranking. Só que, pra Deus, isso não importa. Sim. Não tem um lugar. Ah, você hoje é diácono. Amanhã você tem que ser pastor. Aí o seu próximo passo é esse. Não. Deus vai te usar naquilo que ele te chamou. Isso. E, às vezes, você vai permanecer naquela posição ali. Sim. Por muito tempo ou pra sempre. Sim. Só que exercendo o que ele te chamou pra fazer. Só que não é tão mais fácil, né? Nossa, hoje eu sou um diácono. Amanhã eu vou ser um pastor. Nem sei o que é acima de pastor hoje em dia, né? Já tem tanto nome que dão. Tanta coisa. Eu vou ser aquilo e eu vou mostrar com o meu glamour, com a minha, hoje em dia, né? Ostentação. Sim. Porque isso é mais fácil de você impressionar as pessoas. As pessoas estão deixando, se deixando ser impressionadas por coisas de fora e não estão se impressionando mais com os sinais de Deus. Isso é tão sério, porque o palácio, além de Jesus não estar presente, mas o palácio ele corrompe. Sim. Exato. É por isso. Exatamente isso. Traz um engano. Pessoas dentro da igreja totalmente perdidas, corrompidas. E eu creio assim, quando eu falo corrompidas, sabe? Não só em relação ao pecado. Sim. Infelizmente, né? Onde o pecado tá dominando muitos cristãos, mas eu creio que a maior corrupção aí que a igreja, infelizmente, tem se permitido, é quando você perde a visão do coração de Deus. Uau. Yes. Meu Deus. Yes. Quando a igreja deixa de discernir verdadeiramente a vontade do Senhor. Olha só. Deus estabeleceu um lugar pra igreja, né? Pra que a manjedoura. A manjedoura foi um lugar escolhido por Deus. Sim. Por que a gente escolhe o palácio? E você vê que desde a antiguidade, né? Se a gente parar pra analisar, a maioria dos religiosos, dos escribas, dos fariseus, eles não aceitaram Jesus porque Jesus não veio com a aparência. Ele veio com a simplicidade. E aí muitos desses que estão falando contra os escribas e fariseus e religiosos estão fazendo as mesmas coisas. Exatamente. E aí volta naquilo que a gente falou, imagina se eu posso me relacionar com o Deus do universo dentro do meu quarto, por que que eu ainda quero manter uma aparência pros homens? Exatamente. Se eu posso impressionar o Deus do universo no meu secreto. Na minha simplicidade. Na minha simplicidade. Na manjedoura. Exatamente. A questão do quarto, falando um pouquinho também, pastora, sobre a questão do quarto, né? Trazendo pra hoje, o Senhor precisa, no ano de 2024, voltar e encontrar a igreja no quarto. Sim. Porque quarto é lugar é de secreto. Quarto é lugar onde a gente pode desnudar a nossa alma. Quarto é lugar de trocar as vestes. A igreja precisa voltar a trocar as vestes. Nós não podemos ser vestida pelo padrão do mundo. Nós não podemos ser vestida pelo glamour. Nós não podemos ser vestida por homens. Nós somos filhos. Se somos filhos, quem tem que nos vestir é o pai. Sim. Mas essa troca também de vestimento, ela não vai acontecer em qualquer lugar. Como a gente acha que vai acontecer apenas num dia, num movimento na igreja, aí a gente faz ali um movimento grande pra chamar toda a congregação. Nada contra isso, nós vamos adorar. Agora, a troca de vestes não vai acontecer em qualquer lugar. A troca de vestes tem que acontecer no nosso secreto, aonde os homens não vêem, mas verdadeiramente ele vê. É dentro do quarto que a gente permite que ele fale a cada uma de nós, não aquilo que nós queremos ouvir, mas exatamente aquilo que precisa ser falado. Glória a Deus. E sabe, eu creio que nesse tempo, 2024, há coisas que Jesus precisa falar com a igreja. Há coisas muito específicas. E pra que a gente possa ouvir, nós precisamos voltar a entrar no quarto. Eu até disse na nossa conferência que o quarto é tão necessário porque o quarto nos ensina não só orar a Deus, mas estar com Deus. Meu Deus, a igreja deixou de estar com Deus, porque pra estar com Deus é preciso ter vestes limpas. Pra estar realmente com Deus é preciso ter a disposição pra trocar as vestes susas, pra fazer com que a gente vista aquilo que é dele em nós. É assim que a gente passa a estar com ele, tendo os mesmos sentimentos dele, o mesmo comportamento, as mesmas escolhas. Mas nós estamos vivendo numa igreja, na maioria, não são todos, glória a Deus, mas na maioria andando com vestes sujas, mas acreditando que estão com Deus. Eu disse que agora lá no Brasil, no mês de fevereiro, a gente tem, infelizmente, aquela festa, a festa do carnaval, né? É, sim. E nós fizemos um retiro de jovens, né? E nesse retiro a gente teve um propósito, eles não levarem o celular pra que eles possam aprender a estar com o Senhor numa profundidade, e foi uma benção. Mas por conta disso, a gente também ficou sem celular e glória a Deus. Mas quando eu retornei, eu fiquei muito perplexa com o cenário que eu vi na internet, de homens e mulheres que estão se titulando ser de Deus, com milhares de seguidores, mas assim, com comportamentos tão errados e acreditando que Deus tá nisso. Eu vi na internet, homem, que tem muitas pessoas seguindo ele, uma pessoa que canta louvores dentro da igreja, mas que estava pulando o carnaval na Sapucaí. E aí entra o não me julgue, né? Isso, exatamente. Não, vocês não me julguem, entendeu? Porque se Jesus estivesse aqui, é como se Jesus estivesse aplaudindo. Aí a gente volta ali, né, lá pra Apocalipse. É uma igreja que acha que Jesus não tem uma voz pra isso, pra isso tudo. Mas por que a igreja tá com vestes velhas, né? Não revelando mais o Senhor, não discernindo mais a vontade do Senhor e acreditando que tudo vai bem. Por quê? Porque a igreja tá fugindo do quarto, a igreja tá fugindo do secreto. Porque quarto é o lugar onde os nossos pecados são expostos. Quando você deixa de entrar no quarto, o seu pecado, ao invés de ser purificado, e liberto, passa a ser encoberto. E aí entra aquela parte que eu falei até pra pastora, dos pés, né? Onde eu perguntei, Senhor, por que tanta cegueira, tanta nudez espiritual como Apocalipse? Fala, o Senhor falou pra mim, a brecha tá nos pés. Uau. Porque os pés da igreja, na sua maioria, deixou de ser iluminados pela palavra pra ser encoberto pela lama do pecado. É, meu Deus. Nossos pés precisam voltar a ser encharcados da palavra. Quando o salmista fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Meu Deus, o salmista tá falando. Ei, vocês precisam compreender que não vai haver nenhuma outra fonte. Não vai haver nenhuma outra fonte de orientação, de instrução pra nossa vida, a não ser a palavra. Não vai haver uma outra fonte de preservação a não ser a palavra. Então, nós precisamos voltar a ter os pés encharcados da palavra. Mas, infelizmente, nem sempre os pés estão iluminados pela palavra. E aí que acontece. Por isso que muitos estão tropeçando, porque o mundo já é em trevas. Nós estamos em escuridão. E só uma maneira de dissipar as trevas. Só uma maneira de a gente não ser tragado por essas trevas com os pés iluminados. Só pra terminar essa questão do pé, é tão interessante. Quando Deus me levou pra Salmo 119, eu comecei a estudar. E uma das coisas que eu achei tão linda é que, naquela época do salmista, como era muito escuro, uma escuridão bem densa mesmo durante a noite, não havia luz como nós temos hoje. Então, pra eles caminharem à noite, eles precisavam usar pequenas lamparinas. Então, dá pra imaginar pequenas lamparinas. Porém, essas pequenas lamparinas, elas tinham o poder apenas de iluminar ao redor dos pés. Uau! Tem algo aí? Sim. Meu Deus! Essas pequenas lamparinas, elas só iluminavam de passo a passo. Uau! Meu Deus! Meu Deus! Nossos pés precisam ter luz, mas é de passo em passo. Yes! Uau! De passo em passo na dependência, na obediência. E eu me submeter a um padrão bíblico. Sim. As pessoas não têm mais andado com Deus de passo em passo. Yes! E é tão, assim, chocante, né? Algo que nós temos falado nesses dias. Porque, assim, um incrédulo ou alguém que não conhece ou, pelo menos, né? Declara que não conhece, porque muitos estão declarando que conhecem a palavra de Deus. Sim. Ver os acontecimentos, né? Que tem na face da Terra, que tem acontecido. Às vezes a gente vê as pessoas totalmente desorientadas. Parece que elas não têm respostas. Parece que elas não entendem que tudo está na Bíblia. Que tudo iria se cumprir. A gente vê desde a época da pandemia. Eu, literalmente, embora assim, né? Desde que nós estamos à frente da obra, a gente tem se deparado com uma igreja dentro da igreja. Que a gente vê que está dispersa, que realmente não está entendendo nada. Mas quando veio a questão da pandemia, como nós estávamos falando lá, né? Hoje também. Muitos estavam atribuindo a homens o que estava acontecendo. Até a questão das mortes, como se Deus não fosse soberano. Brigando entre si, um desespero, um medo. E a Bíblia fala que todos esses sentimentos é para aqueles que não servem a Deus. Exatamente. Só que a gente vê uma igreja dividida. Sem esperança. Sem esperança, desorientada. E pessoas partindo e querendo achar o culpado. Como se não houvesse um Deus no céu, um Deus soberano, que todos os nossos dias estão contados. Então, o que eu vejo isso é falta de conhecimento da palavra. Que é que nem nós temos falado nesses dias. E a gente até fez um podcast sobre isso, falando que hoje a gente vê que existem muitas igrejas, milhares de igrejas, como não existia há 20 anos atrás. Só que muitas dessas igrejas, ela tem nome de igreja evangélica, mas ela não é uma igreja. Muitos, até eu ouvi um relato alguns anos atrás de pessoas que eles nunca foram pastores, que eles fizeram cursos para ser pastores, mas eles eram empresários, que abriram igreja, mas que na verdade eram empresários que estavam fazendo dinheiro. E com isso, viraram promotores de evento. E é o que a gente tem visto muito por aí. É que nem você falou, não que nós não podemos fazer, trazer alguém e tudo mais, mas isso tem se tornado o foco principal. Exatamente. Como os artistas, gospel, entendeu? E a Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Essa é a questão, né? Que trocou a palavra, igual você tem falado aqui. Ok? Os pastores por coach, por psicólogos, por pessoas que vão trazer uma mensagem motivacional. Então, você vê que isso tem sido um pouco trocado. E algumas pessoas realmente, algumas igrejas realmente oferecendo isso. Então, realmente trocou aquilo que você está falando. Troquei a palavra pelo quê? E todas essas coisas estão, nesse momento, acima da comunhão. Sim. Acima da comunhão. E sem comunhão, não há como você discernir o coração de Deus. Não há como você discernir a vontade de Deus. Mas eu creio que Deus também está levantando nos últimos tempos uma geração inconformada. O que é essa geração inconformada? Gente, é uma geração, ela é guiada pela revelação do Espírito. Glória a Deus. Ela vai ouvir o que a maioria não ouve. Ela vai ver o que a maioria não vê. Ela vai sentir o que a maioria não vê. Sim. Por quê? Porque ela é guiada pelo Espírito. Sim. Exatamente como aconteceu com Davi. Quando ele se depara ali, diante daquele exército, é todo mundo parado, 40 dias, o rei, todo aquele exército, diante de Golias, a obra de Deus, a vontade de Deus, a expectativa de Deus em todo o tempo para que aquele exército avançasse. Mas, por falta de discernimento, por falta de comunhão, por falta de relacionamento, por falta de intimidade daquele povo. Eles deixaram totalmente de discernir e aquela obra ficou em atraso. Deus está levantando a geração de Davi nos últimos tempos para tirar a igreja do atraso. Glória a Deus. Como é que a gente sai do atraso discernindo a vontade dele, sabe, compreendendo aquilo que a maioria não compreende. E quando Davi se depara tudo aquilo, ele está tão cheio do Espírito, porque a igreja precisa deixar de ser uma igreja emocionada para voltar a ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E aí ele chega e eu brinco ali, eu falo com o meu marido, eu fico, gente, eu fico imaginando ele olhando para aquele exército e falando, vocês estão de brincadeira. Não é possível que vocês não estão discernindo, não é possível que vocês não estão vendo. Gente, isso não tem nada a ver com a vontade de Deus para nós. Nós podemos avançar, nós podemos vencer. Um conseguiu discernir aquilo que a maioria não discerniu. Isso vai acontecer nos últimos tempos. Essa geração inconformada, Deus está levantando para mudar cenários. Aleluia. Porque uma geração inconformada, ela volta tudo imediatamente para Deus. A glória é para Deus. Nunca foi sobre homem, mas sempre foi sobre o Senhor. Há um Deus no meio de nós. E as pessoas precisam começar a ver que esse Deus, ele é aquele que salva, que opera sinais, prodígios e maravilhas. É o único e será, e ninguém será como o nosso Deus, né? Amém. Então, é uma geração que vai mudar tanto, tanto, tanto cenários, né? E esse cenário de vergonha que a gente está vendo dentro da igreja. Porque quando Deus mostrou, né? Essa passagem eu falei para Deus, Senhor, realmente tem alguma coisa muito errada aqui. Porque a gente não está se referindo a qualquer exército. Sim. A Bíblia diz que o exército de Israel se amedronta perante Golias. Poxa, o exército de Israel, segundo a revelação da Bíblia, é o exército de Deus é o Senhor. Sim. De um Deus que nunca perdeu a guerra. Escolhido. E aí a gente pergunta, alguma coisa está acontecendo? O erro, claro, não está com Deus, porque a expectativa de Deus em todo o tempo é que aquele exército avançasse. Sim. Nem muito menos de Golias, porque maior é o nosso Deus. E aí Deus me leva lá na Bíblia, onde mostra que quando Golias se refere àquele exército para desafiar, Golias não chama aquele exército do exército do Deus vivo. Não. Uau. Golias chama, se houver algum entre vós, servos de Saúl. Uau. Olha que forte. Servos de Saúl. Aí eu perguntei para Deus, onde está a brecha? O Senhor falou, a brecha está nisso, filho. Quando Golias olhou para o exército, Golias não conseguiu ver Deus no exército. Uau. Deus, Golias viu o homem, sabe? E isso tem feito com que a obra do Senhor tenha ficado em atraso. Uau. Por quê? Porque a igreja tem deixado de revelar o Senhor para revelar o homem. O homem, uau. O reino tem deixado, a vontade do Senhor tem deixado de prevalecer para que a vaidade do homem prevaleça. E aí ficou parado durante 40 dias. Por quê? Porque Golias, quando olhou para aquele exército, ele não viu Deus no exército. Ou seja, um povo, já pensou um povo que já não revelava mais Deus. Mas revelava a si mesmo. Mas quando Davi chega, a primeira coisa que ele fala para Golias, a primeira coisa que ele lembra Golias, aham, esse exército tem uma identidade, esse exército é um homem. Nós não somos servos de Saúl. Nós somos servos de um Deus vivo. Nossa, na hora que você falou isso, sabe assim, você tem a sensação assim, você conseguiu expressar em palavras meus sentimentos. Porque às vezes eu olho assim, eu falo muito nisso. Eu sou um pouco assim, pé atrás com celebridade gospel. Sim, sim. Porque é esse o pensamento. Eles estão revelando, eles mesmo. Isso, sim. Eles não estão revelando a Deus. Então, por que eu preciso mostrar uma riqueza, mostrar um certo poder, um certo status? Porque eu não consigo mostrar a Deus. Sim. Então, como eles não conseguem mostrar a Deus, mostrar o mover do Espírito Santo, nem fazer com que as pessoas, levar as pessoas a sentir a presença, a adorar a Deus em verdade, eles têm que mostrar o talento deles. Exatamente. Eles têm que mostrar o que está neles. É o enfeite. Eu me enfeito tanto para você olhar para mim, para eu conseguir disfarçar que você não está conseguindo ver o principal, que é Deus. Nossa, é... E isso é tão sério, porque isso tem colocado muitas coisas em atraso. Sim. Ele exerce por conta disso, ficou 40 dias em atraso. Nós não podemos mais permitir aquilo que o Senhor tem para fazer nesse tempo, e não é pouco, porque a Bíblia diz que nós seremos a geração de obras maiores e melhores, a glória dele. E a gente vê agora que realmente o trabalho é muita coisa para ser feita. Então, a gente precisa urgentemente voltar a revelar a verdadeira identidade de quem realmente somos. Nós não somos servos de saúde e não podemos mais aceitar receber tamanho e título. Não. Meu Deus. E é tão tremendo. Um só para revelar, né? Ele precisou de um para dar identidade. Então, você já fica um outro ponto aí. Amém. Não precisa do exército inteiro. Não precisa de um. Inclusive, quando eu encontrei a pastora Renata, né? E Deus deu essa conexão. Eu falo que Deus tem me privilegiado aí com uma conexão do céu. Quando Deus começou a me levantar, Ele disse assim, não tenha medo. Porque eu mesmo te levarei a isso, sabe? Uau. Eu tenho experimentado isso. Glória a Deus. Então, quando eu sentei a mesa com a pastora e eu falei, Deus, obrigada, porque nós não estamos sós nessa mesa. Amém. Deus está preenchendo a mesa no ano de 2024 com essa geração, uma geração inconformada. Mas a geração que estiver sentada na mesa, ela vai ser inconformada. Amém. Glória a Deus. Não tem como. Não tem como a gente se conformar. Então, sim, nós vamos trazer novamente essa voz. Glória a Deus. E essa voz vai fazer com que o nome do Senhor volte a ser exaltado. Volte a ser glorificado, né? A gente precisa avançar. Nós não podemos mais recuar. Não é esse tipo de avanço que a igreja está entendendo. Um avanço apenas com uma compra de um tempo. Tudo isso é bênção. Sim, sim. Um avanço com, sei lá, uma quantidade disso. Não é isso. Eu creio que o maior avanço do reino, né? Revelar o Senhor de tal maneira que a gente possa começar a ver cura, libertação, transformação, salvação. Esse é o avanço. A igreja precisa avançar. A igreja tem tudo para avançar. A igreja já tem tudo. Mas a geração que vai avançar é uma geração inconformada. Mas é tão tremendo isso que você falou, que nenhuma das coisas que eu também acho lindo em Jesus, que os discípulos, os discípulos não, os fariseus, eles ficaram enfurecidos com Jesus quando ele falava, né? Porque eles estavam se orgulhando do templo. E Jesus falava que vocês estão se orgulhando? Não ficará pedra sobre pedra. E quantas vezes nós nos orgulhamos de coisas externas. E a gente está vendo as coisas, as catástrofes que estão acontecendo no mundo. E nós temos falado incansavelmente para a igreja. Não é que você não possa conquistar as coisas. Mas tudo que você for conquistar, que é terreno, será consumido. E às vezes muitos estão gastando seus dias em coisas passageiras. Estão até mesmo em relação ao ministério. Quantas vezes as pessoas gastam todo o seu tempo para construir um império e não o reino de Deus. Isso se torna enfado e canseira. Agora, quando você verdadeiramente dá toda a glória para Deus, é leve. Eu sempre tenho falado para as pessoas. Assim, é tão maravilhoso quando a gente é apaixonado por Deus. Fica leve. A gente não se preocupa com a nossa reputação. A gente não se preocupa em impressionar, em fazer bonito. Porque a gente sabe que a gente é um vaso de barro. E é tão tremenda essa história de Davi. Você falando aqui, meu coração ferve também, né? E por isso que eu falo que é um refrigério. Porque, assim, é tudo o que o Senhor tem compartilhado conosco. E muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, será que a gente... É só a gente? Não, será que a gente está demais? Exato, exato. E é claro. E assim, a gente vê, como eu comecei falando que tem sete mil que não se dobraram. Então, é muito bom. E eu louvo a Deus, assim, porque Deus tem nos ligado a pessoas que estão recebendo a revelação do alto. E aí, voltando, não é que é melhor, não tem a ver com isso. Mas é algo, assim, a gente tem que ser apaixonado por ele. Que nem você falando aí de Davi. Gente, eu fico imaginando a cena. Quem era Davi? Exatamente. Ele era apenas... E o irmão dele ainda fala pra ele, vai lá cuidar das suas poucas ovelhas. Ele tenta calar, Davi. Porque a maioria, infelizmente, dentro da igreja, não vai apoiar essa inconformação que Deus vai colocar no nosso coração. Vão tentar nos calar. Porque é uma geração que não gosta de ser confrontada. Ele abre quando Davi chega debaixo de revelação. Quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus vivo? Davi, ele discerne que a maioria não conseguiu discernir. Mas a Bíblia diz que Eliabe, seu irmão mais velho, se levanta pra calar. Porque é uma geração que não quer ser confrontada. Que não quer mudar. Porém, uma coisa que eu aprendo com Davi, a Bíblia diz que Davi se desvia de Eliabe e permanece com a visão. Quem é esse incircunciso. O senhor disse assim pra mim, em 2024, nós vamos precisar aprender a não perder tempo com a geração de Eliabe. Sim. Uau. Uau. O senhor disse, se desvie. E permaneça firmemente na visão. Porque se a gente permanecer, o senhor vai respaldar. Porque Davi, eu creio que ele tava tão cheio do Espírito que nem... O pessoal olhou pra ele depois de Eliabe, que ele se desviou, acho que ele falou, gente, ninguém vai conseguir parar esse menino. Leva ele pra Saúl, porque não tem o que fazer. Não vai ter o que fazer. Entendeu? Aleluia. E aí ele chega lá diante de Saúl e aqui é uma coisa que a igreja precisa voltar a aprender e a geração de Davi vai trazer isso. Um ensinamento poderoso aí. Porque Saúl também compreende que ninguém podia parar Davi e ele fala, ok, meu filho, vai, que Deus te abençoe. Só que Saúl pega a sua armadura e dá pra Davi. Sabe o que eu entendo? Que muitos na nossa geração teriam um olhar completamente diferente pra armadura de Saúl do que Davi teve. E achar algo assim, glamouroso. O máximo. Já tá construído. Então é só eu pegar a partida aqui. Olha só com o que eu tô vestida, aquela coisa. Só que a Bíblia diz que Davi, ele rejeita a armadura de Saúl. Agora, por que que Davi rejeita a armadura de Saúl? E eu perguntei pra Deus. Eu falei, Senhor, eu já ouvi tantas coisas sobre Davi ter rejeitado a armadura de Saúl, mas eu gostaria de saber o que tá no teu coração. E aí o Senhor disse, filha, na verdade Davi só rejeitou a armadura porque eu tinha rejeitado primeiro. E aí nós precisamos aprender. A geração de Davi, ela vai mostrar que aquilo que já foi rejeitado por Deus precisa ser rejeitado por nós. Agora, a igreja não tem rejeitado aquilo que já foi rejeitado pelo Senhor. Davi só rejeitou porque ele teve o discernimento que aquela armadura já tinha sido rejeitada por Deus há muito tempo. Então, o que não serve pra Deus não pode servir pra mim. Aquilo que ele rejeita, eu preciso também aprender a rejeitar. E aí por que Deus rejeitou a armadura de Saúl? Quando nós olhamos no capítulo 15, aqui nós estamos no capítulo 17, mas no capítulo 15, o profeta Samuel, olha só, os profetas têm se levantado, né? De geração a geração. E ele levanta pra trazer uma direção pra Saúl. Naquela época, Saúl, ele ia pra guerra contra os amalequitas e Saúl deixa muito claro, olha, Saúl, você vai pra guerra, o Senhor vai dar vitória. Mas eu quero que o Senhor pede pra que você mate tudo. Tudo, tudo, não deixe ninguém, não deixe ninguém, não recolha nada. Ele foi, mas ele preserva o rei Hagag e a Bíblia diz que o povo traz o melhor aí do despojo do seu inimigo. E aí Samuel chega em Saúl e fala assim, ei Saúl, você fez o que Deus pediu? Porque, o que é isso aqui? E aí Saúl fala assim, sabe o que é? É que a gente preservou para sacrificar o Senhor. E Saúl fala assim, Samuel fala assim, tem por acaso o maior prazer em sacrifício do que se obedecer? Ou seja, Saúl estava em desobediência, mas ele não se consertou. Mas agora a gente olha Saúl caminhando como se nada tivesse acontecendo. Lá no exército, veste a armadura. Por que Deus rejeita a armadura de Saúl? Porque aquela armadura ajudava Saúl a se esconder de áreas que ele nunca tinha se consertado. E quando Deus usa Davi para tirar a armadura, Deus está dizendo assim, ó, eu não vou negociar com o padrão da obediência. Vocês estão achando que eu vou, que eu estou isento. Vocês estão caminhando como se nada tivesse acontecendo. A igreja está assim, muitos filhos de Deus estão em pecado, com comportamentos completamente contrários. Mas o fato de estar na igreja, o fato de ter um cargo, o fato de usar o seu dom, o seu talento, usa a armadura, uau, eu posso convencer Deus. Mas Deus vai levantar a geração de Davi e vai dizer, ei, Deus nunca negociou o padrão de obediência com ninguém. Ele não negociou com Saúl e não vai negociar com a igreja. Então, tira a armadura, tira a armadura. Porque Deus não vai negociar o padrão da obediência. Isso é tão tremendo que a gente vai ver a questão de Saúl e de Davi. Se a gente parar para analisar, Davi cometeu muitos pecados, muito pior do que Saúl. Só qual a diferença? A diferença é que ele tinha um coração quebrantado e contrito. Voltava em arrependimento. Exatamente. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele confessou o seu pecado. A gente vai ver, nossa, você falando aí, realmente uma geração que copia e que se submete a Saúl e outros que serão levantados como Davi. Porque a gente vai ver, Saúl sempre se preocupou com aparência. Olha lá atrás, quando Samuel, ele demora para chegar, para fazer o sacrifício. Não era suposto Saúl fazer. Só que o que ele estava preocupado? As pessoas estão me estremendo. As pessoas estão me cobrando. Quantos estão oferecendo um sacrifício, dando uma resposta sem Deus, que Deus não mandou fazer, mas eles estão gerando resposta, eles estão gerando algo que não é de Deus para eles darem uma resposta para o povo, porque eles estão preocupados com o que o povo está dizendo. A impressionar, né? A impressionar. E aí a gente vai ver que até essa demora de Samuel foi proposital. E aí entra aquela questão que as pessoas também não têm se atentado, que todas as coisas cooperam para o bem. Então, algumas coisas que estão acontecendo à nossa volta estão trabalhando o nosso coração, estão provando o nosso coração. E qual é a resposta que nós estamos dando para Deus diante daquilo que nós estamos sendo provados? O que que Saúl vai? Ele faz. Ele vai para poder agradar o povo. Exatamente. Ele preferiu desagradar a Deus, desobedecer, mas agradar o povo. Exatamente. E é isso que tem acontecido. Aí, do que adianta, né? Você ser conhecido na Terra. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso que a gente estava conversando. Quantas pessoas estão preocupadas em ter nome na Terra, em ter fama na Terra e em ter não sei quantos milhões de seguidores conhecidos no mundo, mas desconhecidos no céu. Quantas pessoas estão debaixo desse engano, estão recebendo uma glória na Terra, mas naquele grande dia o Senhor vai falar, eu não te conheço. E isso vai acontecer. Ah, mas não tem o nome, né? Quantos? Exatamente. Aí, uma outra parte da igreja que às vezes fala assim, nossa, mas aquela pessoa faz isso, isso, mas está expulsando o demônio. Vamos aguardar. Exatamente. Porque Deus tem um compromisso com a palavra dele. Com a palavra dele. É isso aí. Yes. E aí que entra também um outro movimento profético que vai acontecer no ano de 2024. Haverá uma honra vinda do céu para uma geração. Porém, uma honra diferente daquela que a igreja está esperando. Sim. E essa honra não será para todos. Foi isso que Deus falou para mim nesse mês de fevereiro. Aí, Deus falou, haverá uma honra que vai encontrar uma geração, mas não será todos. Que geração é essa? A geração que tem raiz. Uau. Quem vai receber a honra do céu é uma geração que criou raiz. Que é enraizada, que tem as suas raízes aprofundadas. Que soube crescer primeiro para baixo para depois crescer para cima. Você está entendendo? Não é do acaso. Não é como um passe de mágica que a gente está vendo. De um dia para o outro, as pessoas quase exigirem honra. E uma honra que não tem a ver com a honra de Deus. Porque até a honra que o Senhor dará a essa geração, será uma honra também que apontará totalmente para Deus. Totalmente para Deus. Que tipo de honra essa geração vai viver o cumprimento da promessa. Porque, não sei se você tem percebido, muitos têm buscado essa honra, mas para si... Exatamente. Quantas pessoas, a gente vê até conferência de pessoas sentando num trono, colocando coroa. Meu Deus. Gente, isso é um absurdo. Um monte de conferência de mulheres. As pessoas, literalmente, você não tem visto por aí, sentando no trono e colocando coroa. Isso. É uma coisa completamente diferente com o reino de Deus. Aí volta aquilo que nós estávamos falando. É um contraste. Isso. Na verdade, Jesus nunca prometeu isso. Exatamente. Pelo contrário, né? Nós vamos ver, assim, o que os nossos irmãos viveram. Exatamente. Os discípulos. Mas, na verdade, não é melhor... Não é tão mais fácil, né? Eu olhar para isso e ser confundido. Nossa, aquela pessoa está sendo honrada. Yes. Aquela pessoa está sendo elevada porque ela tem um nome. Então, Deus está com ela. Sim. Se ela está naquela posição, é porque Deus está com ela. É tão mais fácil isso. E o que você falou, né, das pessoas recebendo glória para si, sim, vai ter aquele peso. Mas é aqueles também que estão dando glória para esses. Porque essas pessoas só estão nessa posição porque alguém está colocando elas ali. Exatamente. Quando você falou, né, falou a história aqui da armadura de Saul, né, para Davi e também das vestes. Eu lembrei na hora, olha, é conecta. É a mesma coisa das vestes. Isso. Assim, nossa, eu amo a sabedoria de Deus, né? Que ele fala que você, ele, olha como que ele permite, né? Você ir para o quarto e despir, trocar as suas vestes ali, só você e ele. Isso. Não precisa ser exposto para todo mundo. A sua vergonha, aquilo que você está ali escondido. Isso. Não precisa de início, né? De início ser exposto para todo mundo. Ele ainda te dá a chance, a oportunidade de você chegar ali só você e ele. Exatamente. Só que então, da mesma maneira, né, que essas pessoas que estão sendo, se colocando nesse lugar de glória, de honra, Deus também vai expor nesse mesmo lugar, então, a sua vergonha. Exatamente. E a seu pecado. Essa troca de vestes é muito séria, né? Até porque Deus não vai colocar, não vai trazer vinho novo em odres velhas, né? Sim. E ele não colocará nada novo em algo que ainda permanece da mesma maneira, né? Então, sim, nós precisamos trocar as nossas vestes. Nós não podemos mais se permitir ser vestido nem com armadura de Saúl, nem com vestimenta do mundo. Nós temos uma vestimenta celestial e essa vestimenta celestial aponta para ele. Tem que ser tudo sobre ele. Em todo o tempo, em todo o tempo, não importa o quanto Deus possa nos usar nessa terra, nós precisamos em todo o tempo lembrar que ainda tem tudo a ver com ele. A glória é dele, a força é dele. E foi, eu creio que foi isso que Davi fez quando ele derruba aquele gigante, né? E eu creio que nós precisamos, nós temos tudo para vencer Satanás nos últimos tempos. Sim. Ainda que ele tenha feito tantas coisas, né? E até dentro da própria igreja, né? Dentro do povo de Deus, envergonhando, amedrontando e tantas outras coisas mais. Mas eu creio nisso, que Deus vai levantar uma geração e sim, e o diabo vai começar a enxergar Deus nessa geração. Glória a Deus. Porque um dos maiores segredos para que a gente vença nossas guerras espirituais é porque o diabo precisa encontrar Deus primeiro em nós. Sim, glória a Deus. E quando isso começar a acontecer, e eu creio que isso já tenha acontecido, no secreto, nos quatro cantos da terra, através dessa geração que está sendo preparada, porque Davi, ele foi preparado no secreto, onde o homem não via, quando ele apacentava as ovelhas do seu pai, onde ninguém via, mas Deus estava lá. E porque ele se permitiu ser preparado, ele foi levantado para aquele tempo. Há uma geração que se permitiu ser preparado por um bom tempo, no secreto. Se viu os 2024, Deus está tirando essa geração da preparação e está dizendo, ei, o tempo da preparação acabou, é o tempo agora que eu vou te usar. Eu vou te usar, porque é uma geração que foi, que soube ser fiel no Egito, como Josué também, soube ser fiel no deserto e por isso Deus também pode nos confiar na terra prometida, porque até na terra prometida ele continuará sendo exaltado e continuará sendo Deus. É sobre ele, tem que ser tudo sobre ele. Então, que a gente possa aí ser como a geração de Davi, inconformado, não ter medo de confrontar, de trazer essa voz profética, essa voz que confronta, porque o confronto vai libertar, o confronto vai libertar a igreja de uma visão errada, da cegueira, da pobreza, da nudez, né? Sim, sim. E há uma mensagem, há uma mensagem profética de Deus para nós, o Senhor diz através do Salmista 119, né? Esse é o tempo que os nossos pés precisam voltar a ser iluminados pela palavra. Glória a Deus. Nós precisamos lavar os nossos pés, e só tem uma maneira de nossos pés serem lavados para que a gente não tropece através da revelação da palavra. Sim, sim. Há uma geração que vai ter os pés encharcados. Amém! Glória a Deus. Nossos pés serão encharcados da palavra, para a glória do Senhor. Você sabe uma das coisas que eu tenho visto e que eu até aconselho algumas pessoas, que muitas vezes as pessoas, por estar olhando para homens e não olhando para Deus, elas têm perdido a sua identidade. Eu até falei algo para uma pessoa esses dias que eu achei bem interessante, foi algo que Deus me deu naquele momento. Alguém que tem um talento, assim, um chamado, vamos colocar, muito profundo, muito profético, mas que não tem operado, né? Com a totalidade daquilo que a pessoa foi chamada. E uma das coisas que, naquela ocasião, conversando, eu falei assim, olha, você tem um chamado tão profundo, só que você não está desenvolvendo porque você tem copiado outras pessoas. E quantas pessoas não têm se desenvolvido porque estão copiando, só que eles têm uma voz profética dentro deles que estão. Eles estão calando a voz profética dentro deles porque, muitas vezes, eles olham para eles e eles falam, mas ninguém está falando isso. Inclusive, eu falei assim, só que essa voz profética, ela tem que vir para fora, senão você vai sucumbir. Exatamente. Você precisa liberar essa voz profética porque, o que a Bíblia fala, gente? Paulo fala que eu acho maravilhoso que a natureza, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus e quantos filhos de Deus estão se calando porque eles estão vendo uma multidão e, no contrário, a voz profética que está dentro deles e eles têm se intimidado e não têm falado. Só que o calar, pastor, eu creio que é tão perigoso para nós porque todo aquele que se calar vai correr o risco também de se perder. Exatamente, como a maioria. Sim, se perde no meio. Então, é o não se calar que vai nos manter de pé na visão de Deus. Se a gente voltar a ficar em silêncio, nós corremos o risco, corremos um grande risco de ser levado como os outros. Exato, é muito perigoso. Esse é o tempo que a gente tem que se levantar e trazer novamente aquilo que o senhor quer, apresentar o banquejo que Deus tem, não apresentar a manjedoura novamente, rejeitar a armadura de Saúl e tantas outras coisas que nós vamos ter que fazer, mas tudo para a glória e a honra dele, em nome de Jesus, sem medo, sem medo, porque eu creio que, sim, por conta dessa voz profética, muitos não vão aceitar, muitos vão até nos odiar, mas nós precisamos entender que enquanto muitos estão nos odiando, Deus levantará um exército no céu para nos respaldar. Sim, amém. É um exército. Mas aí, aí é aquela confiança, se Deus está conosco, o que pode nos fazer um homem? O que nós vamos temer? Não há o que temer. Tem, mais uma vez, aquela ousadia de trazer a simplicidade de novo, porque às vezes, igual você falou, tem sim o remanescente, aqueles que Deus separou, preparou, estava preparando para esse tempo, mas aí por ver, né, nossa, eu estou pensando totalmente diferente do que está acontecendo, tem aquele certo, né, receio, nossa, o que eu penso é tão simples, o que eu quero é falar de Deus, o poder de Deus, trazer salvação, trazer cura, só que eu não preciso de mais nada além disso, mas não é isso a mensagem que os outros estão falando, então será que eu estou pensando errado? Mas eu creio também que Deus vai dar essa ousadia para as pessoas falarem dessa simplicidade de novo. Ele vai levantar essa geração de Davi. A geração de Davi também, ela é uma geração que será como, essa foi a frase que Deus me deu, Deus está levantando uma geração que será como o instrumento favorito na mão dele. Eu. Porque quando ele tiver, adoro a Deus, eu também, quando ele pegar esse instrumento, porque ele será o instrumento favorito dele, porque esse instrumento vai permitir que ele coie a canção que ele quer. Amém, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos ser esse instrumento na mão do Senhor e permitir que a canção dele volte a ser ecoada para a nossa geração. Glória a Deus. Não é sobre muitas canções, não é sobre canções que apenas fazem sucesso, é sobre a canção dele que precisa voltar a ser ecoada, porque a canção dele vai curar, vai transformar, vai libertar, a canção dele vai fazer coisas completamente diferentes daquilo que a gente está vivendo com essas canções que a gente tem visto nos últimos tempos, entendeu? Literalmente vai apontar para o Senhor, vai fazer com que o reino volte a ser restabelecido, o governo do céu volte a prevalecer. Há dois anos atrás, o Senhor, eu vi uma cobertura e eu falei, Senhor, que cobertura é e o Senhor falou assim, chegará um tempo que eu vou levantar uma geração que vai permitir que a cobertura do céu volte a ser a cobertura da igreja. Aleluia. Nós não podemos mais estar sobre o governo de homens, sobre uma cobertura humana, nós precisamos desejar estar sobre o governo do céu, a cobertura do céu. E vai haver pastores na terra que vão permitir que apenas o governo dele reine, reine sobre todos, reine sobre nós com uma só visão, um só coração. Eu estava compartilhando agora com outro casal de pastor, pastora Simone, pastora Lília, e eu estava falando, pastor, é uma geração que vai confundir tanto a maioria, porque é uma geração que vai olhar um para o outro, pastores, e vai estar, vai, você está na igreja tal aqui, a outra ali, e vai ter a mesma visão. Nós vamos orar um pelos outros, nós vamos falar que coisa boa, nós vamos ficar felizes com as boas obras que Deus está fazendo, porque é uma geração que vai olhar um para o outro e vai falar, glória a Deus, não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com o Senhor. Então vai ser glorioso, vai ser glorioso. Eu estou numa expectativa, eu estou nessa expectativa, sabe, desse céu, dos céus voltarem a reagir para essa geração de uma maneira gloriosa, para que a glória dEle verdadeiramente seja revelada, porque quando a glória do Senhor vem, no lugar da glória de homens, coisas acontecem, coisas vão acontecer maiores e melhores em nome de Jesus. Amém, eu também tenho sentido algo muito forte nesses dias, na verdade, há muito tempo eu tenho me sentido, e eu falo para as pessoas, avivada. E a gente tem compartilhado, né, quando a gente senta, é tão maravilhoso, a gente senta a mesa também, e a gente começa a conversar, começa a fluir cada coisa. E aí eu sinto, e creio, né, porque Jesus falou para os discípulos que obras maiores do que Ele fez nós iríamos fazer. Então eu creio que essa geração aqui irá manifestar coisas gloriosas. Eu estou nessa grande expectativa, creio que sou um desses discípulos. Aleluia, amém. Nós seremos. Amém, eu tenho esse desejo, assim, igual ela fala, a gente conversa, porque às vezes quando você pensa assim, não, eu não quero a roupa do momento, eu não quero o dinheiro, eu não quero a viagem e isso. Sabe o que eu quero ver ainda? Eu ainda tenho conhecidos para ser salvo. Eu tenho, assim, pessoas que eu conheço para ser liberta, para ser curada, eu ainda, assim, anseio ver aquele que você pensava, nossa, nunca na vida eu pensei que essa pessoa viria para a igreja e ver aquela pessoa servindo a Deus. Então, assim, é esse poder de Deus que, assim, a gente anseia em ver ainda. Então, assim, eu também tenho uma expectativa, uma esperança, sabe, assim, aquela esperança viva de ainda ver isso. E feliz que tem pessoas que também compartilham o mesmo sentimento, né? Ele não está calado, Jesus não está em silêncio, ele não está omisso e por isso ele está levantando essa geração que foi preparada no secreto por um bom tempo. Amém, yes, eu creio. Por um bom tempo, né? Eu creio. E eu creio que chegou o tempo dessa geração ser usada pelo Senhor de uma maneira extraordinária para que o reino venha, o reino virá. E eu creio também que Deus irá despertar mais pessoas. Amém, eu creio isso. É claro, nós temos falado de um povo que ainda está como que dorme, né? Sim, sim. Mas é tão maravilhoso. Um dia eu estava orando por algo que eu olhei e falei assim, meu Deus, está parecendo morto, né? E Deus falou assim para mim, não está morto, está dormindo. E aí o Senhor me fez orar e me fez lembrar da Thalita Kumi que, né, o pai falou, não, minha filha está morta. E ele falou assim, não, não está morta, está dormindo. Então, eu tenho essa expectativa também que o Senhor irá levantar mais pessoas que irão entender, que irão se submeter à liderança do Espírito Santo. Que nem é algo que nós temos falado muito nesses dias, né? Sobre a liderança do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo, ele foi liberado na Terra, ele foi liberado com uma missão. Existe uma missão. E é algo que, infelizmente, muitos, não são todos como falamos, mas infelizmente tem sido a maioria, tem se esquecido do Espírito Santo. Tem se submetido a uma patente menor. Agora, o que tem acontecido, e só a gente está quase encerrando, quero falar mais umas duas coisas antes da gente encerrar. Algo que você me mencionou na mesa, que eu fiquei chocada, de uma pessoa que chegou até você buscando uma ajuda, que ela estava numa outra igreja, e essa igreja, antes de chegar a falar com o pastor, passava dentro da igreja, num consultório psicológico. Isso, pra mim, é algo chocante. E aí, a gente até mencionou no último podcast, falando sobre que quando as pessoas estavam doentes, eles mandam chamar os presbíteros da igreja. Hoje, eles estão trocando, eles estão oferecendo algo menor, os ministros de Deus, que é suposto ter a resposta, que é suposto operar com poder, unção e autoridade. Porque Jesus, quando o Espírito desce sobre ele, ele fala, pois o Senhor me ungiu, né? Para libertar os cativos, curar os enfermos. E tudo isso está em nós pra fazermos para os outros. Só que muitos desses ministros, infelizmente, que é possível que esses nunca foram pastores, é possível que sejam esses empresários que não têm, que se auto-elegeram, que estão oferecendo essas patentes menores, e aí a igreja se confundindo, porque volta aquilo que a gente falou, de aparência, que hoje virou moda. Eu acho bonito, nossa, porque antigamente psicólogo, psiquiatra é só pra quem tem dinheiro, mas agora virou moda, então é chique, né? Pra alguns, eu não sei aonde, mas eu sei que pra alguns. E aí chegou até você, e então isso que a gente tem falado muito sobre... Isso negligencia, né? Sim. Essa liderança do Espírito Santo. Olha só, e apenas uma terapia, como nós falamos, a gente não é contra o uso do profissional, mas terapia nenhuma pode curar aquilo que só o Espírito Santo pode fazer na nossa alma. Yes, exatamente. Então, assim, terapia que não é acompanhada da revelação do Espírito Santo, da liderança do Espírito Santo, vai ser em vão. Sim. E é por isso que as pessoas, mesmo fazendo tanto terapia, tanto psicólogo, isso aumentou no meio de nós, né? Sim, sim. É assim, muito grande. Se alastrou. É difícil achar alguém que não faz hoje em dia, né? Mas a nossa geração permanece mesmo com tantos recursos aí que a sociedade aponta, a igreja ainda permanece tão enferma como nunca. Yes, yes. A igreja... Parece que piorou. Isso. Parece que piorou. E aí o mais chocante que as pessoas não veem, mas porque eles têm negligenciado o poder de Deus. Exatamente. É porque a gente tá... A igreja tá querendo curar algo de fora. Igual a gente não tem que curar a saúde mental, a gente tem que curar a saúde espiritual. Yes, yes. Então, assim, ensinar qual que é o seu propósito, o que você veio fazer aqui na terra. Então, esse é o propósito da igreja. Não pode misturar, né? E quando você olha muito os salmos, né? Que o salmista, ele nos ensina o caminho da alma. Quantas vezes ele se refere assim, ó minha alma, confia no Senhor. Essa é a melhor terapia que a gente pode passar. É mostrar pra nossa alma que nós servimos um Deus. Nós temos o Espírito Santo, né? Apresentar a nossa alma ao Espírito Santo, isso seria tremendo, né? Mas ao invés da gente fazer isso, a gente prefere apresentar a nossa alma, tantas outras coisas ao homem, tantas outras, menos pra aquele que nos conhece profundamente. Pra aquele que sabe tudo de nós. E tudo isso está ligado, volta aquilo que a gente falou desde o princípio. Alguém que se submete a homens e não a Deus. Sendo que a gente falou isso também aqui várias vezes, que quando alguém vem na igreja, é porque ela está buscando uma solução alternativa de tudo que ela já tentou. Então, se de fora ela tentou tudo aquilo e não deu certo, por que que então a igreja está querendo oferecer a mesma coisa que a igreja de fora está oferecendo? Eu tenho que oferecer o que ela nunca provou antes, né? Então, assim, é aquela confusão, aquela desistência de ver o Espírito Santo mover mais uma vez. Exatamente. E aí, o que a Bíblia fala? Que o que Deus preparou pra nós, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem desceu o coração humano. Que é algo muito profundo. Então, eu estou nessa grande expectativa. E pra gente estar encerrando, eu quero que você fale a questão da visão que você teve. Que eu acho que se resume tudo que a gente tem falado, até nos outros podcasts. Eu acho que fecha com tudo que a gente está falando e resume esse podcast da visão que você teve na mesa. O que é essencial? Que é a resposta de tudo, né? Deus tem trabalhado comigo sobre a mesa desde o ano passado, né? Quando eu tive uma visão da mesa, uma mesa bem comprida, onde a glória do Senhor pairava sobre aquela mesa. E eu não sabia o que estava por baixo da mesa, mas eu sabia que algo bom estava pra acontecer. Tinha a ver com as revelações que ainda viriam pra nossa geração, com as novidades que Deus ainda iria se revelar pra nós. E me chamou muita atenção, porque ao redor daquela mesa haviam cadeiras vazias, né? E eu disse pra Deus, uau, Deus, essas cadeiras vazias são, tem a ver, aponta pros de fora? Será um tempo de grande salvação que a igreja vai ainda viver aqui na Terra? E aí o Espírito Santo me disse assim, filha, essas cadeiras vazias ainda não apontam pros de fora, mas essas cadeiras vazias apontam para os de dentro. E aí eu falei, meu Deus, né? Como a igreja, e nós falamos tudo isso, a igreja dispersa, fazendo festas paralelas, a ponto de não discernir tamanho banquete, né? Estão assentadas em outros banquetes que não têm nada a ver com Deus. Bem, e aí foi um ano intenso, onde o Senhor me levou pra pregar essa mensagem, a importância da gente voltar a se assentar a mesa. E agora, em janeiro, estava de férias com meu marido, com meu filho, e eu tive um sonho, depois de um ano, o Senhor me voltou, me levou novamente pra mesa, né? E é interessante porque, nesse sonho, eu estava numa cabine com microfone muito parecido com esse, agora que eu me levei, um microfone muito parecido com esse, uma cabine onde haveria uma gravação cheia de espuma, e eu estava com aquele fone, e eu estava pregando pra um povo, eu não sabia quem era, mas eu estava pregando pra um povo. E eu estava entendendo no sonho o porquê que eu estava naquela cabine, porque o Senhor está levantando uma geração que, verdadeiramente, vai zelar pra que a palavra do Senhor seja anunciada exatamente como Ele quer, sem interferência do lado de fora. Então, nós precisamos desse zelo novamente, a palavra precisa voltar a ser entregue, essa mesa que já está pronta precisa voltar a ser oferecida exatamente como Ele preparou. E eu estava ali naquele zelo, naquele sonho, e aí, de repente, o Espírito Santo falou pra mim, agora você pode sair e ir até eles. E eu vou naquela expectativa de encontrar o povo que eu estava pregando. E aí, quando eu entro, eu me deparo que eu estava dentro de uma casa, e aí eu me deparo novamente com a mesa, mas agora com todas as cadeiras preenchidas pra glória do Senhor. E aí eu entendi, no sonho, que esse ano o Senhor está preenchendo as cadeiras. Porém, o Senhor me permitiu, depois de um ano, ver qual era o banquete, porque não havia mais aquela nuvem. Ele me permitiu ver o que estava sobre a mesa. Não havia nada a mais na mesa do que a palavra. Amém. O Senhor disse, filha, o banquete, quando eu acordei, né? Filha, é o banquete que eu tenho pra tua geração, a mesa posta pra tua geração. Não pode ter nada mais do que a palavra. Mas nós estamos vivendo um tempo que nós estamos preenchendo a mesa. Nós queremos enfeitar tanto a mesa. Tanto a mesa. E enquanto a mesa estiver com outras coisas, o Senhor não será exaltado, não será glorificado. Então, eu creio que esse ano, nós precisamos limpar a mesa. Nós não precisamos nada mais do que a palavra. A palavra será suficiente. Era tão tremendo, porque pra cada pessoa que estava sentada à mesa, havia uma Bíblia. E eles não só ouviam. 2024 não tem a ver mais com apenas ouvir a palavra. Nós precisamos voltar a ter sede e fome da palavra. Porque eles comiam a palavra. Eu pregava e eles comiam a palavra. E eu falava assim, Deus, eles estão comendo a palavra. Porque é algo que eu não tinha visto. E eu fiquei muito impactada. Deus, eles estão comendo a palavra. E conforme eles comiam, havia uma expressão, eles só sorriam. E quando eu acordei, eu entendi, né? Quando nós fazemos da palavra a nossa única fonte de sustento, de orientação, de instrução, nós passamos a não ter falta de nada. Há uma geração, a igreja tem preenchido a mesa, enchido a mesa com tantas coisas. E a igreja continua com fome e sede. Mas quando nós começarmos a limpar a mesa, a ponto de deixar apenas a palavra, nós voltaremos a ser um povo que não vai ter falta de nada. Nós viveremos os melhores tempos da nossa vida. Aleluia, eu creio. Então, eu creio que muitos não vão apresentar essa mesa. Essa mesa não vai ser atrativa para muitos. Mas existem líderes, como eu creio nisso, Jesus. Existem pastores que vão ser genuínos, fiéis, a ponto de literalmente oferecer a mesa que o Senhor tem para a nossa geração. E a mesa que o Senhor tem para a nossa geração não pode haver nada mais do que a palavra. A palavra será suficiente para todos os restos. Então, é limpe a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou achando que essa cabine era esse podcast. Amém, amém. Ou outro podcast. Não, porque esse é um dos propósitos. Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso. Porque quando a gente iniciou o propósito de fazer esse podcast, uma das coisas que a gente sempre foi firme é a gente quer falar da palavra simples como ela é. Aleluia. Não vamos trazer nada além disso, a não ser a palavra. Então, assim, nossa, é muito bom ouvir isso. Isso é inédito para mim, tá, gente? Amém. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Fico assim, com essas coisas de microfone e aquela coisa. Eu gosto da igreja, né? Ali de pregar. Mas aí, Deus tem me presenteado, né? Como eu falei, com amizades do céu. Você tem sido uma delas. Amém. Uma mulher que, realmente, a gente pode ver que tem oferecido o verdadeiro banquete que o Senhor tem dado à igreja, pastora. Glória a Deus. E isso é tão escasso. Isso é tão escasso. Então, eu me alegro quando eu me encontro com uma igreja que tem zelado, que tem pago o preço para oferecer aquilo que ele tem, né? Apenas a palavra. Apenas a palavra. E sim, essa geração não pode se calar, né? E é o que eu falei para a pastora, né? Eu creio que a tua voz ainda vai ecoar muito. Nós precisamos, né? De pastoras Renatas. Nós precisamos da geração de Davi. Nós precisamos de homens e mulheres assim que vão ecoar a voz que o Senhor tem, né? Então, eu fico feliz por essa igreja. Amém. Vocês têm sido, certamente, vocês têm sido contados como esse instrumento favorito na mão de Deus, onde ele pode ecoar a canção que ele quer. E a canção dele vai ser linda para a nossa geração. Amém. Eu creio. Não vai ser tão linda para muitos. Mas para aqueles que estão lá fora, será lindo. Uau. Será lindo. É uma canção linda ainda reservada para nós. Amém. E eu creio que essa canção vai ecoar com força e com velocidade. Nesse ministério, creio que vocês vão alcançar o destino profético, né? Amém. Nós não ficaremos mais em atraso. Amém. Eu creio. Nós alcançaremos, né? Glória a Deus. Aquilo que o Senhor tem para nós. E em nome de Jesus, para que o nome do Senhor volte a ser exaltado e todos vejam e saibam que sim, há um Deus no meio de nós. Aleluia. Sim. Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Ele continua no meio de nós. E ainda tem uma voz. E ainda tem uma voz. Glória a Deus. Ainda tem uma voz. E a voz é limpe a mesa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar aqui, olha que tremendo. Quando você estava falando, eu me lembrei de Amós 8 que diz, Eis que vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Amós 8, 11, 14. Gente, é tremendo. Olha que coisa linda. Um tempo onde Deus está levantando uma geração que não só ouvirá, mas terá fome e sede da palavra. Fome e sede. Porque não vai bastar ouvir, não. Nós vamos precisar comer. E é tão maravilhoso. E é tão maravilhoso que o próprio Deus vai colocar esse desejo, esse anseio. Aleluia. Eu creio. Glória a Deus. Nossa, não. Muito, muito bom. Nem queria terminar agora. Eu sei que a nossa conversa podia render mais e mais aqui agora, mas eu quero agradecer a presença da pastora Thais aqui. Muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui trazendo uma mensagem profética. Várias coisas que tocou no meu coração que eu sei que vou ficar meditando depois. E eu espero que as pessoas que também vão ouvir esse podcast também. Glória a Deus. Que o Espírito Santo leve elas a estar meditando nisso. Assim, recebendo com o coração aberto e que eles também, né, que seja desperto dentro deles essa fome, essa sede pela palavra simples e verdadeira de Deus. Glória a Deus. E é profunda, né? Eu também quero louvar a Deus pela sua vida. Que Deus continue te abençoando, te usando. E eu tô muito feliz com a sua presença aqui. Gente, ela não para. Eu tava preocupada já. E eu tô assim, meu Deus, pastora, vai descansar. Mas glória a Deus que o Senhor renova as suas forças, né? E cuida da sua família lá. Porque eu tenho certeza também que é um desafio muito grande. Ela já está aqui há duas ou três semanas. É. Isso aí. É. E a família está lá, né? Segurando a corda. Sim. Na brecha. Mas ela tem que trazer a luz nas sandálias, né? Aleluia. Glória a Deus. E incendiar mais ainda onde passa, né? Então, que o Senhor continue te abençoando. E eu louvo a Deus de verdade. Amém. Porque eu creio que foi o Senhor que nos apresentou. Eu creio nisso. E glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Creio nessa conexão. Amém. Em coisas maiores e melhores, né? Creio que Deus ainda tem muita coisa. Sim. Ainda vai lá pro Brasil. Amém. Mas eu tenho que profetizar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Iremos sim. Isso é muito bom. A gente precisa disso. Nós precisamos dessa unidade. Amém. Uma unidade espiritual que permite, sem medo, que só Ele cresça. Amém. Isso é muito isso. Isso é libertador. Isso é libertador. Permitir que Ele cresça. Glória a Deus. No meio de nós. Amém. Então, é muito bom a gente encontrar pessoas assim onde a gente pode ter a liberdade de fazer o nome do Senhor grande. Amém. E eu me sinto com essa liberdade. Amém. Né? Nessa mesa com vocês. Amém. De fazer o nome dEle ser grande. Glória a Deus. No meio de nós. Eu sou grata. Amém. Eu sou muito grata por essa noite que obrigada por me encorajar a fazer aquilo que eu nunca fiz. Amém. Glória a Deus. Vai ter não só essa, mas outras oportunidades. É só o começo. Porque Deus tá te levando pra vários lugares, né? Amém. Então, até o próximo episódio. Amém.